Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Adriele e hoje eu vou contar pra vocês quatro casos sobrenaturais que aconteceram com a minha mãe. Então, esses quatro casos, eles são um pouco relacionados, é mais ou menos no mesmo sentido, mas foram em ocasiões diferentes que aconteceram. Eu já comentei aqui no canal sobre uma cirurgia que a minha mãe foi fazer, que deu alguns problemas, né? E foi um desse caso, desses relatos, foi nesse dia. A minha mãe, assim, que começou a complicar, né? Que ela deu a parada cardíaca e os médicos vieram e veio fazer tudo, né? Aquela reanimação e tudo. A minha mãe conta que ela dava uns apagões e voltava, apagava e voltava. E aí, numa dessas vezes que ela voltou, diz ela que olhou pra um lado, assim, ela viu, né, que o quarto ali tava cheio de médico, cheio de enfermeiro. Mas no meio daquele tanto de médico e enfermeiro, ela conseguiu identificar uma pessoa. Ela viu o pai dela, o meu avô, que já contei aqui também no canal, ele já é falecido, ele faleceu antes que eu nascesse. Ela conseguiu ver ele e ele tava com mais duas pessoas do lado dele. Ele tava no meio, essas duas pessoas que estavam do lado dele, eles vestiam meio que um jaleco mesmo de médico. E a minha mãe viu eles mais ou menos da cintura só pra cima. E ela identificou ele, ela olhou um pouco pra ele e aí apagou de novo. Esse foi uma vez que a minha mãe viu o meu avô, o pai dela. Uma segunda vez, a minha mãe foi fazer um exame, foi fazer endoscopia. A minha avó, né, a mãe da minha mãe, foi com ela, pra ela fazer esse exame, porque eles tomam uma anestesia muito forte, né. E aí, depois que faz o exame, parece que eu nunca fiz, né, mas a minha mãe conta. Que aí você vai pra uma sala e fica lá um tempo esperando a anestesia passar e você ir voltando, né, ficar um pouco melhor. E a minha mãe conta que, enquanto ela tava lá nessa sala, esperando a anestesia passar um pouco, ela viu novamente, dessa mesma forma, o meu avô. Ele tava com mais duas pessoas, né, uma de cada lado, ele no meio. Eles estavam com jaleco também e ela viu ele só mais ou menos da cintura pra cima. E uma coisa que contrastava bastante era a cor da roupa dele. Ele tava com uma camisa que parecia ser branca, mas ela não era branca, porque branco era o jaleco das duas pessoas que estavam do lado dele. A blusa dele, então, tava com um tom meio de encardido, sabe, um branco encardido. E aí a minha mãe, ela tava, assim, ela tava sentada onde ela tava mesmo e aí ela olhando pro lado, ela viu isso. E aí ela vai tentar falar. E a minha mãe, né, reage, ela dá uma acordada assim, né, parece que a anestesia passa quando a minha avó começa a chacoalhar ela. Porque diz a minha avó que a minha mãe, de repente, começou a balbujear e fica, sabe, meio que assim, parece que ela queria falar, mas ela não conseguia, por causa da anestesia. E aí depois que passou, ela contou isso pra minha avó, né, que ela queria falar, mas ela queria falar, era com o pai dela, com o meu avô, porque ela tinha visto ele ali. Mas ela não conseguiu falar, porque tava meio que tudo paralisado, né, mas ela, né, segunda vez que ela vê o pai dela. Uma terceira vez, a minha mãe tava dormindo, ela foi deitar, foi dormir de noite, né, na casa dela, normal. E aí ela tem, tem um sonho, né, que ela meio que acorda, assim, e vê da mesma forma também o meu avô com essas duas pessoas. E no que ela acorda, ela, ele fala pra ela, assim, não era que ele, o tempo dele ali, de proteção com ela, tava chegando ao fim. Que ele já tinha feito a parte dele, que ele já tinha protegido ela de algumas coisas, e que tava na hora dele ir. A minha mãe, né, fica emocionada de, acha, tenta conversar mais com ele, mas aí ele, ele acaba sumindo, ele acaba indo embora. E aí, né, a gente, assim, minha mãe conta isso, a gente acredita muito, a minha família acredita muito nesse lado espiritual e tudo. Então, aí, a gente, a gente tinha chegado, assim, nesse, nesse raciocínio de que ele tinha vindo, né, realmente, a minha mãe passou por uns problemas complicados aí. E ela teve essa cirurgia e outras coisas. E nisso, o meu avô tava sempre do lado dela, protegendo ela. E aí, esse, essa terceira vez que ele apareceu pra ela, seria pra falar que ele já teria feito, né, a proteção, que ela tava bem agora e tudo, né. Então, a gente ficou tranquilo, né, que as coisas iam se, iam ficar bem, né, dali pra frente, e que meu avô estaria num lugar melhor. Se passou um tempo, e aí, a quarta vez, é, da mesma forma, a minha mãe foi deitar, e no que ela deitou, ela viu, dessa vez, ela viu só o meu avô. É, e aí, ele fala pra ela, na hora que ela acorda, fala pra ela, fala assim, não, é, não era pra você ter me visto aqui. Aí, a minha mãe ainda conversa com ele um pouco, e ele chega a falar pra ela que já era, realmente, pra ele ter ido, mas que tinha uma pessoa que ainda tava querendo muito o mal dela. Aí, ele começa a andar, né, lá no corredor da minha mãe lá, ela explica onde é. Eles vão até lá fora, até na varanda, e aí, na hora que ela chega lá, ela vai junto com ele. Na hora que ela chega lá, ela vê essas duas pessoas, que estavam também nas outras aparições, do lado dele. E aí, essas, ele fica ali no meio dessas duas pessoas, e eles somem de novo. É, um detalhe, né, todas as vezes que a minha mãe viu meu avô, ele tava dessa forma. Ela só conseguia ver ele, mais ou menos, da cintura pra cima, não conseguia ver as pernas. E ele tava sempre com uma camisa branco, bem amarelado, bem encardido. E dava até pra ver esse encardido, por causa do contraste das duas pessoas que estavam com ele. Que eles estavam tipo um jaleco mesmo, tipo uma roupa de hospital, muito, muito branca. Então, todas as vezes, meu avô tava dessa forma. E uma coisa muito curiosa também, é que depois dessa quarta aparição, de uma forma completamente inesperada, de uma pessoa que não é amigo da família, não é nada assim, não é próximo, nem conversa, nem tem contato. A gente mal sabia quem era. A gente acaba tendo realmente uma notícia de que tinha uma pessoa que tava querendo bastante o mal pra minha mãe. Fazendo coisas aí que não são boas pra ela. Então, aí a gente entendeu que, dessa última vez que meu avô havia aparecido pra minha mãe, foi porque essa pessoa ainda tava querendo o mal dela. E aí agora, né, espero, a gente espera, né, a família inteira espera que a minha mãe fique bem, né, que meu avô tenha descansado, que a minha mãe não precise, né, dessa proteção, né, contínua do meu avô. Minha mãe sempre fica muito emocionada com essas coisas, né, com essas aparições que ela teve. A minha mãe teve uma infância muito próxima do meu avô. Ele também faz muita falta pra ela, eu sei que ela, direto, fala dele, comenta dele. Eles eram muito amigos. E eu sei, assim, que isso foi uma coisa muito linda pra minha mãe. Eu sei que a minha mãe se sentiu uma filha muito querida, uma filha muito abençoada por ter tido essas experiências com o meu avô. E é isso, gente, mais um relato que eu trago aqui pro canal. Se vocês estão gostando desse quadro aqui, né, desses relatos, me mandem também o de vocês, se vocês já presenciaram algo parecido, né. Ah, e uma coisa, assim, pra deixar claro aqui no vídeo, as duas últimas vezes, né, que a minha mãe viu o meu avô, ela não tava dormindo, tá. Ela deitou pra dormir, mas ela acordou e aí teve essas experiências. Então, não foi, né, ela não tava dormindo, não foi em sonho, foi no físico mesmo. E, apesar, assim, pode, algumas pessoas podem achar que dá a terceira vez, não, a segunda vez, né, que foi quando ela foi fazer a endoscopia, poderia ter sido algum delírio de, por causa do, da anestesia e tudo. Pode, gente, pode ser também. Mas, né, pra gente que acredita, a gente que conhece, a minha família que gosta muito, a gente acredita, assim, que foi uma benção mesmo, que foi uma proteção, né, pra minha mãe, uma proteção a mais, porque na hora que ela tava fazendo esse exame. E é isso, gente, como eu tava falando, né, se vocês têm casos parecidos, já passaram por algo assim, me mandem, eu vou deixar aqui embaixo o meu e-mail, pra gente continuar com esse quadro aqui, com esse tipo de vídeo, né, de relatos. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam de mais esse relato, né, agora da minha mãe. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscreverem, de deixar seu like e de compartilharem, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau!